Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, doutora Sandra Chagas. Hoje eu vou falar sobre o maior antioxidante do mundo. Exatamente, está sendo considerado o maior antioxidante, mais ainda, que a glutationa. A glutationa, até há pouco tempo atrás, já era considerada a maior antioxidante. Inclusive, nós fabricamos a glutationa e podemos suplementar também. Mas esse que eu vou falar para vocês hoje, segundo estudos recentes, está sendo considerado ainda mais potente que a glutationa. E que antioxidante é esse? Você vai ficar sabendo após se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixar um like e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Quem precisar de consulta, é só entrar em contato. O contato está aqui na descrição desse vídeo. Pois é, esse antioxidante que eu estou falando se chama astaxantina. Mas afinal, o que quer dizer uma substância antioxidante? Um antioxidante, o que é? São substâncias que neutralizam os radicais livres. E o que são radicais livres? São moléculas instáveis e muito reativas. E elas são, sim, produzidas naturalmente no nosso organismo. Mas tem um problema. Quando produzimos mais radicais livres do que o nosso corpo pode dar conta, há um desequilíbrio. E aí começam a ocorrer os problemas de saúde. Mesmo porque estamos cercados de poluentes, substâncias tóxicas, agrotóxicos, fumo, álcool, má alimentação, o ar tem poluente, a água tem metais, os alimentos estão contaminados. Então, realmente, é difícil nós nos isentarmos de tudo isso. Mas até um certo ponto, nosso organismo tem um sistema antioxidante que dá conta. Mas se você se expuser a muitos poluentes, a muitas substâncias tóxicas, e ainda tiver uma má alimentação, fumar, beber, aí não há organismo que dê conta. E quando ocorre isso, quando o seu corpo não consegue dar conta de tanta toxina, começa a haver o estresse oxidativo. O que você tem que fazer? Claro, ter uma boa alimentação, largar o álcool, o fumo, tomar uma água de qualidade, e procurar se afastar o mais que você possa dessas substâncias. Ninguém consegue se afastar 100% delas. Aí que entram os antioxidantes para ajudar seu corpo a combater esses radicais livres. A astaxantina está ficando tão famosa que tem muita atriz lá de Hollywood usando para melhorar a aparência, melhorar a pele. Mesmo porque ela sendo um antioxidante vai evitar o envelhecimento precoce, combatendo os radicais livres da pele. Então, aquelas ruguinhas, aquela aparência de pele envelhecida, a astaxantina é capaz de evitar e até de recuperar. Mas, afinal, o que é a astaxantina? Vem de onde? A astaxantina é um carotenoide. E onde nós encontramos os carotenoides? Em frutas, verduras, principalmente aquelas avermelhadas ou alaranjadas, legumes. E também nos crustáceos, como a lagosta e peixes também, como o salmão, a truta, tem no camarão também. E em algumas algas também, com pigmentos avermelhados e alaranjados. Olha só, a astaxantina é tão potente, mas tão potente, como eu falei no começo do vídeo. É mais ainda que a glutationa e é 6 mil vezes mais potente que a vitamina C. E agora eu vou te dar 10 benefícios desse potente antioxidante. Ela é antioxidante, claro, eu já falei, esse é o primeiro. Antinflamatória, analgésica, antitumoral. Ela é cardioprotetora, aumenta sua imunidade, melhora a resistência física, melhora o desempenho de atletas, melhora a visão, porque ela se acumula na retina, melhorando visão turva e cansaço nos olhos. Olha, se você contou, você viu que eu já falei 8. 9º Benefício, melhora a elasticidade, a umidade e a suavidade da pele. Por isso que ela é rejuvenescedora também. Além de tirar rugas finas, sardas e manchas. E por que ela também ajuda a tirar sardas, manchas e preveni-las? Porque ela te protege contra os raios UVA, aquele da manhã. Todo mundo pensa que o sol da tarde, o sol do meio dia que é nocivo. Não, esse que fabrica a vitamina D, que são os raios UVB. Agora, aquele da manhãzinha que o seu dermatologista pede pra você tomar, aquele solzinho lá de manhã, esse que faz mal, sabia? É esse que tem UVA, que é cancerígeno e causa manchas na sua pele. Então, a astaxantina já te protege contra isso também. E o 10º Benefício, ela melhora a circulação. E melhorando a circulação, de tabela, já vai prevenir de você ter uma pressão alta ou até baixar a sua pressão arterial. Ela melhora o fluxo sanguíneo porque ela aumenta a espessura de vasos e artérias. Com isso, o sangue vai passar com maior facilidade. E mais uma curiosidade, eu falei que ela é mais potente que a glutationa, mais potente que a vitamina C e ela é 500 vezes mais potente que o chá verde. Olha só que potência que esse antioxidante tem. E como que você pode fazer uso? Ou você consome esses alimentos que eu te falei, ou pode suplementar em média 4mg por dia. Pode comprar pronta em lojas de suplementos ou mandar manipular em cápsulas. Então, tá esperando o que pra começar a consumir esta xantina? Aliás, essa e outros suplementos. Se você quiser saber os suplementos que eu consumo, que eu indico, está aqui na descrição desse vídeo. Que eu espero que você tenha gostado e que vá compartilhar. Deixe também nos comentários se você já conhecia essa substância. Me siga no Telegram, no Instagram também. E eu te espero aqui no YouTube no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti